E quando nós vamos no Sajdá, o Sajdá deve demonstrar a total e absoluta dependência nossa para o Allah. Tão total e absoluta que nós prostramos e colocamos na terra para Allah aquilo que é mais sagrado para nós, que é a nossa testa, a nossa cara, o nosso rosto. E a parte mais sublime do corpo humano é a testa. Então, quando nós colocamos a testa no chão, simboliza, é uma simbologia, um sinônimo, de que o Allah, aquilo que é mais querido e mais preferido e mais sublime no meu corpo, eu estou a colocar a sua frente no chão, demonstrando a minha total e absoluta dependência, assim que você é completo e absolutamente independente. Isto é que é Allah o Samad. Allah é ben-yaz, Allah é independente e nós somos dependentes. Por isso que Allah diz, Ya antumul fuqara, wallahul ghani, ya yunas, antumul fuqara. E de outro lado diz, wallahul ghani, antumul fuqara. Allah é independente, vocês é que são dependentes. Allah não precisa de ninguém, vocês é que precisam de Allah, para tudo.